Urgente! Decisão inédita da Justiça Brasileira sobre Bitcoins. Atenção! Este é um alerta para todos os investidores interessados em criptomoedas. A segurança e privacidade do Bitcoin estão cada vez mais em evidência. Uma notícia bomba vindo da Justiça de São Paulo traz uma revelação que pode mudar o jogo quando se trata de criptomoedas. O Banco Safra tentou bloquear Bitcoins de uma empresa já em dívida, mas a Justiça negou o pedido. A juíza Camila Rodrigues Borges de Azevedo foi clara. Bloquear Bitcoins? Praticamente impossível. E por quê? Simples. Não se sabe onde os Bitcoins estão. E pior, mesmo se soubesse, você precisa de uma boa vontade do dono da carteira para entregar sua chave privada. Algo que nunca vai acontecer. Isso é um alerta para quem acha que as criptomoedas estão em risco nas mãos da Justiça. Mas, esta é a prova de que o Bitcoin está fora do alcance das autoridades. A juíza ainda alertou sobre os riscos desse tipo de operação. Enviar técnicos para procurar chaves privadas seria uma tarefa inútil e caríssima. Além disso, se as chaves fossem reveladas, qualquer um poderiam roubar os Bitcoins, tornando-os irrastreáveis. Estamos diante de um marco histórico. Com a popularização do Bitcoin, até os juízes estão começando a entender que bloquear criptomoedas é quase uma missão impossível. Fiquem ligados, porque essa decisão pode ser só o começo de uma nova era no mundo das criptomoedas, onde nem a justiça consegue mexer no seu dinheiro digital. Atenção, este é um alerta para todos os investidores interessados em criptomoedas. A segurança e privacidade do Bitcoin estão cada vez mais em evidência. Mas, ao mesmo tempo, há um crescente debate sobre o que isso significa para o sistema jurídico e econômico mundial. Atenção, este é um alerta para todos os investidores interessados em criptomoedas.